A Mercury acaba de lançar os seus novos motores da família 8, 9.9 e 9.9 Pro Kicker, meus amigos. Então bora dar uma olhada. Então amigo da Bastante, de eu falar um pouquinho dessa nova família dos motores que foi reformulada, está lançando com diversas melhorias, por favor, deixe um like nesse vídeo. E se você gostar bastante, considere se inscrever no canal que a gente traz bastante novidade aqui pra vocês de primeira mão, né? Bom, foi lançado teoricamente agora, no dia 7 de junho, a nova família, né? Na verdade foi reformulada, vindo ao contrário do que a Mercury estava fazendo. Tudo bem que ela está lançando os motores elétricos de menor potência dela. Recentemente ela lançou o 75E, que equivale a um 10 HP, e o 110E, que equivale a um 15 HP. Porém, na família dos motores a combustão, a gente ainda teve sim o lançamento do 25E30, mas a gente está vendo muito lançamento de motor grande, 600 HP V12, a gente está vendo a nova família reformulada do Verado V10, a gente tem a nova reformulação do 450, que passou a ser 500 HP. E a Mercury, agora, né, sua equipe de baixa potência dos motores de 30 HP pra baixo, trouxe a reformulação da família 8, 9.9 e 9.9 Pro Kicker, que é muito interessante, principalmente pra quem utiliza botes infláveis, embarcações de pesca próximas de pequeno porte, e também, principalmente, quem utiliza em veleiros, né? Bom, a sua reformulação trouxe uma das principais novidades, que esses motores dessa linha eram motores carburados, isso mesmo. Era um motor 4 tempos, mas tinha um sistema de carburador, que é um sistema extremamente simples, e foi colocado um sistema avançado de injeção de combustível, isso mesmo. Agora, eles vão se chamar 8, 9, 9.9 Pro Kicker EFI, ou seja, ele tem o mesmo sistema que está vindo já no 25 e 30, logicamente, não é o mesmo sistema de injeção que foi acoplado, mas ele possui também esse sistema, que vai trazer algumas novidades, e uma delas, que esses motores, mesmo sendo de baixa potência e sendo carburado, eram motores extremamente econômicos, né? Pois é, só que a Mercury colocou que esses motores podem até ter 27% a mais de economia, em relação aos antigos motores, ou seja, o motor que já não gastava quase nada de combustível, agora que não vai gastar combustível, meus amigos. Bom, algumas pessoas podem pensar que a gente tinha motores extremamente simples carburados, então a questão de manutenção, de mexer alguma coisa, era muito fácil, né? E não vai mudar, esses motores, mesmo tendo FI, vai ser um motor extremamente fácil de dar manutenção, poucas peças para se trocar, um motor que não é para dar dor de cabeça, é um motor que pode ser utilizado de maneira principal ou secundária, como, por exemplo, não vai ter troca de filtro de óleo. Logicamente, os motores 4 tempos têm que se colocar o óleo junto ao bloco, que faz toda a parte de lubrificação, mas não vai ter que trocar o filtro de óleo. Assim como a gente tem, por exemplo, algumas motos aí, de 160, 150 cilindradas para baixo, que não faz a troca, mesmo sendo 4 tempos, esse motorzinho não vai fazer uma peça a menos, por exemplo, para você trocar uma peça a menos, a gente sempre pensa para dar problema a menos, né? Bom, a gente também tem a melhora no sistema de partida frio, isso é muito importante, pois em diversos locais as pessoas têm que dar partida com situações adversas, com temperaturas que podem variar muito de manhã até o entardecer, e esse sistema melhora bastante a sua partida frio, não sendo necessitário, né? Até porque ele não possui mais o sistema de afogador desse motor. Então, fica mais fácil para dar partida, e vai ter opções de partida, tanto manual para puxar lá na cordinha igual a um quinzezão, como também opção de elétrico, isso mesmo. E vale salientar, mesmo ele tendo injeção de combustível, mesmo tendo partida elétrica, ele vai ser igual aos seus irmãos 25 e 30. Não vai ser necessário baterias para estar utilizando esse motor. Vale salientar que os motores maiores, um 60 HP, 115, 300 HP, por exemplo, mesmo que você dê partida, e você retire a conexão dele com a bateria, alguns motores, por conta da sua força de alternador, eles param de funcionar, e outros, mesmo que eles consigam funcionar por ter muita força, por exemplo, um 300 HP, você dá a partida e desligar as baterias, ele continua funcionando, mas ele, por exemplo, não consegue utilizar o seu trim, não consegue utilizar a parte eletrônica dele, porque ele não consegue manter. Esses motores conseguem manter tranquilamente. Bom, em diferenciar de opções, a gente vai ter o 8 HP, que vai ser o motor mais simples, vai ser para pilotar diretamente só no manche, e aí a gente já vai para o 9.9. O 9.9 vai ter opções tanto no manche, como comando à distância, e ainda vai ter ajuste manual e elétrico. Vale salientar que todas as informações que eu estou trazendo para vocês, todas as notícias, é lançamento da Mercury Mundial Estados Unidos. A gente ainda não sabe quais opções virão, se virão para o Brasil, e quais opções vão vir. Possa ser que, por exemplo, o 8 só venha no manche, e o 9.9 também só venha no manche, tudo partida manual. Pois é, temos que esperar as cenas do próximo capítulo, que possivelmente deve chegar no Brasil, só lá para o ano que vem, com certeza. Bom, e a linha que mais trouxe novidades também, mais tecnologias que já tem, é uma linha que a gente não possui aqui no Brasil, que é a linha Pro Kicker. Lá para fora a gente tem, por exemplo, 25, 15, e agora a gente tem o 9.9 reformulado Pro Kicker, que ele vem justamente com o nome, que ele tem essa arrancada inicial, que ele já vem com uma hélice padrão de quatro folhas, esse padrão de quatro folhas dá mais a raço, dá uma melhor arrancada, justamente para ter uma precisão na hora que você for manobrar a sua embarcação, ela é especialmente desenvolvida, essa linha, como um motor secundário para embarcações de pesca. E ele ainda tem um ajuste preciso, mais preciso ainda, na sua parte de aceleração, justamente para quando você for ter que ter uma pesca mais precisa, e ele ainda tem a versão de rabeta CT, e outro sistema tecnológico que é o 9.9 Pro Kicker, vai trazer em relação aos dois outros motores, vai ser o sistema de elevação hidráulico, ou seja, um sistema mais prático, justamente para você estar conseguindo levantar, e abaixar o motor de maneira mais rápida, pois justamente, uma das principais funções do motor, como eu falei para vocês, é ser utilizado de maneira secundária, então muitas vezes é necessário levantar o motor, e sair navegando com o seu motor principal, de maneira rápida, eficaz, e sem fazer muito barulho, entendeu? Muita tecnologia para um motorzinho desse aí, né? Bom, vale salientar que esses motores, já eram motores extremamente silenciosos, vão ser motores mais silenciosos ainda, isso também auxilia bastante, o pessoal, por exemplo, que faz a utilização de veleiros, vale salientar que esses motores, mesmo sendo motores de baixa potência, eles vão ter opção de rabeta curta, e também rabeta longa, dependendo das versões que lançarem, provavelmente podem ter até rabeta extra longa, ou seja, 15, 20 e 25 polegadas, mas isso ainda não foi divulgado oficialmente, e mesmo essa família de motor, tendo mais tecnologia, esses motores pesam aproximadamente, o mesmo peso, e dependendo da versão, até mais leve, comparado às versões anteriores, por exemplo, tendo a média de versão de 40 kg, a gente tem o mais leve, com certeza, que é o 8 HP, que possa pesar menos, por volta de 36 a 38 kg, então esse vídeo, que eu queria trazer para vocês, aqui falando do novo lançamento da Mercury, dos motores 8, 9.9 e 9.9 Pro Kicker, vale lembrar novamente, que esses motores acabaram de ser lançados, lá fora meus amigos, nos Estados Unidos, então a gente não tem ainda previsão, quando será lançado, aqui no Brasil, não temos previsão, de preço, a Mercury ainda não lançou, nem no seu site oficial dos Estados Unidos, apenas teve lançamento, que foi divulgado, em alguns locais de notícias, em algumas centrais de notícias, beleza? Então se você gostou desse vídeo, considere isso aqui, deixar um like, se inscreve no canal, para a gente estar trazendo mais notícias, do mundo naval, beleza? Então você já sabe, vá com a mais forte, e vá de Titã! Música 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 Música